Bala, eita Simpsi, e olha o garoto, e já colocou o primeiro hein, uai Celoto, cê vai aonde garoto, já colocou o primeiro hein Jota É ali, já tá 3, 4 tá 3 aí mano Eita misericórdia, olha o Ronald, não vai colocando o Minto, ele tá no chão, ele já vai se complicando Agora eu quero ver, é o 3 e 1, o Timbaki já começa muito certo, olha aí não mudando muita bola, que isso Ronald Misericórdia Rapaz, e o time do Bacchera e o garoto Skreli que é o time entre dragões, já tá dando muito trabalho E eu quero ver, 1 a 0 pra ele, quanto isso Celoto já vai marcando, Simpsi vai rotacionando, vamo ver hein T9 Vamo ver garoto, eu quero ver o que cê vai aprontar hoje, porque o patrão tá assistindo aqui E o patrão, você tá tentando demitir ele já que ele tá cagando o pau T9, vamo bora, Simpsi, já tá aclamando Esse cara é bom hein Eita aí, olha garoto Skreli, vai marcando o primeiro na moca, a moca já tá marcado, olha o gel, olha que isso Já vai mandando o ponto de bala, que isso Skreli, calma garoto, já colocou o primeiro Olha ele jogando o jogo, agonizando, o garoto T9 se mantém por ali, é tudo pra mão dele E aí, PC vai no cold, vai avançando, já o que foi feito, olha ele T9, vamo bora garoto, é tudo contigo Olha ele, se mantém por ali no cover, Simpsi, vai no corre, corre Tem dois jogadores no chão, Simpsi, é tudo contigo É o 4v1, complicou demais, olha, nossa senhora Ele já drogou o primeiro, mandou muita bala, mas não teve o que fazer, Jota Tá no meta hein, Jota, no 4v4 A gente voltou, vai até segurar tão de dedo do cranco Ave Maria, o Zinz já vai mandando muita bala pra cima do jogador, tá marcado, Mito Vai se mantém por aqui na parte superior, olha o Zinz vai, que isso garoto Ele vai com tudo, não tá com medo, quer avançar, olha ele, já tá colocando, ô Yuri Cê tá bem garoto, já tá no chão, garoto Ronald, uma movimentação, o Zinz já avançarizando É um 3v3, é uma U, lembrando que é uma MD1, perdeu é beijo, tchau Boa, vamo ver Ronald, vamo ver garoto, vamo ver, mostra que você é bom Será que, será que é um King agora ou não é, olha o Mito Foi esgotado Ronald, que ela mandou um pouco de bala, vai Rilano, aquele kit Vamo ver Tionine, a torcida tá grande pra você que no chat tá tweet Foi esgotado, vai Rilano primeiro gel, Rilano primeiro gel, vai pegar Ah, fé Maria Que isso? Tionine Tionine Só rapaziadinha da vizinha aqui trazendo mais vitói pra vocês no meio do vídeo aqui Mas ó, se inscreve no canal aqui, deixa aquele like sano E ó, o quarto do quadro do Jota vai tá o stress aí na descrição dos comentários fixados Então corre lá pra assistir, é na Twitch, beleza? Los Jotinha, só precisar clicar no link que vai tá nos comentários fixados É isso, fiquem com Deus, bora terminar de assistir Até a próxima, fui! Será que ele tá 22 hoje? Ele tá indo pra cima Ele tá roxante, viu? Ele tá bem diferente Parece que ele tá querendo jogar, hein? Eu vou xingar você Ave Maria Vamos ver Nossa senhora Já vai colocando o primeiro pro Jão Mas agora ele foi explotado E o Yuri se mantém na movimentação E já vai colocando o Bak pro Jão É o 2, é o 3 O Yuri tá querendo mostrar o trabalho pra alguém, hein, Zão Mas tá bom, ele quer mostrar pro Jota, né? Será? Nossa senhora 2 a 2 Vai causando, vai recuando Ele tá sozinho Não pode ficar ali sozinho Porque o garoto Bak já tá em cima Vambora, Bak Vambora, garoto Mostra o que você sabe Mas o Tionine falou Opa, você quer vir? Mas vem tranquilo, garoto É, filho, 2 a 2, hein? Eu acho Olha Enisão, a galera não pode passar agora, Enisão Não pode Então acho que, tipo assim Vamos sair, tem uma possibilidade muito grande Sim E a galera não quer perder Sim Lembrando Lembrando também que, tipo assim Não é melhor de 3, né? Sim, só 1 É MDU Se perdeu MDU É verdade Não tem Fazer Tionine já foi pro chão, Kaique Ai, Tionine Finalizado já Abre o olho, Tionine Tionine, eu acho que ele tá dormindo, hein, Jota Tá dormindo ainda, né? Ele não veio ainda Ele tá um pouco nervoso O Capinha tá subindo Ai, esteluto Ai, esteluto Ai, esteluto Esteluto Já vai subindo trilhões Já faz a boa A gente vai finalizando Agora é um 3 e a 2 Olha ele, Paqueseira Vamos ver Vamos ver, garoto É tudo contigo Ele vai avançando Olha ele Faz minuto de dano O Esteluto se mantendo chicletinho Juntamente com ele Vamos ver, hein Será que é o Deja Vu? Será que é a Dwayne? Tá jogando de novo? Eu quero ver, Paqui Foi explotado Olha Esteluto Já vai mandando muita bala Ambos também já jogaram junto Eu quero ver o Esteluto Vai flotar acima pra ele agora Paqueseira se mantendo viraleiro Olha Nossa Senhora Tá bom, hein, garoto Tá bom, hein É um 3 e a 2 aí Se cair Complica igual o jogo Sim, sim Eita Se mantém Rapaziada A live caiu E voltou só agora Não foi culpa minha, tá ligado Realmente caiu no meio daquele round Então, velho Eu não posso fazer nada Mas a live voltou nesse round Então continuando aqui Postando pra vocês, beleza Mas é isso A imprevisão acontece Não deu pra pegar o restante daquele round E nem o próximo round Beleza, mas bora lá Provavelmente aí O time do Barco Ganhou aquele Bora lá Eita Oi, Esteluto Você vai onde, garoto Volta aqui Caralho, tem cu deus Olha como é que vai o Bak O Bak não quer saber de conversa Ele não quer saber de amizade Ele só quebra da barra É o 4v4, é tudo igual Eita senhora Que isso, senhoras e senhores Essa barra tá cantando Gostaria de, olha Tio Nine agora apareceu, hein Você chamou ele e brotou, hein Apareceu Olha Ih, Esteluto Rapaz Aumentação A M10-14 é uma arma Que tá muito gostosinha no meta Quando em fácil O garoto prateado Bate, hein O meta colete, né O meta pulmão Olha lá É o 9-9-9 Ai, ai, ai O Bak Você foi rujado, né, garoto Eu tô vendo Já foi dropado, Ronald Ele tá mais afastado O Esteluto Vambora, filho Coloca o Yuri pra cima E Yuri Martins Produziu Mais o Esteluto Mais o Esteluto Que tá ali mandando bala Vambora Eita Vambora, gente Vambora, Ronald Zerra Ó Dói, hein, prateado Fala tu Fala pra você Eu tô gostando Joga lá Joga lá Olha o Yuri Meu Deus do céu Chupa, Jota Eu tava falando Não saiu áudio, rapaziada Mas eu quis dizer assim Caiu novamente aqui E agora eu vou esperar voltar novamente Beleza, a live caiu novamente É all in, meu querido Agora é tudo nada E não pode vacilar Mais uma vez Pode não 5 a 5 Chip art Contei, né, Jota Agora não pode vacilar, filho Porque se fizer o match point complica, hein É, quem fizer Vai pro match point já Lá, 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 lá Eita, olha Nossa, senhora E olha o garoto Zinci Já vai dando aquele capo Foi explotado Vai tomando muita bala E olha o garoto Esteluto Vai colocando Zinci pro céu Vai rebolar aqui, garoto Vai rebolar logo aqui E olha ele Esteluto, ele não para Ele não dá o tempo Ele já vai finalizando Mais o jogador É o 4v2 Olha o Tichunani Podendo abrir 5 a 6 a 5 Agora nesse momento Especial demais Mano, foram provocar o homem Pra eu ver Se puder Meu amigo, não é possível Negócio desse Bora, produção Olha aí, saiu Os caras amassantes, viado Eu quero ver o dano, poxa Eu quero ver quem tá sendo carregado, né, Jota Tu é doido e eu Tô doido pra zoar aqui Vambora 6 a 5 Esteluto também é quase, moço Nossa Nossa Que isso, garoto Já deu Passou todo o gelo Perdeu todo Colocou primeiro, hein Gelo não tem mais Não, esquece A lei já forçou no gelo Garoto Tichunani parece que ele agora é cordão, hein, Jota Cordão e ele tá com pau no couro, viu E olha ele, garoto Cincy Já para aquela mira, hein P5, ela vai cantando Já vai explotando Marcando o jogador na moco Cincy Vai tendo aquela recuada Já o zinho foi feito Ele vai rotacionando Agora é tudo decisão É sete a cinco Ou seis a seis Vambora, Timbaki Vambora Vambora, Tichunove É tudo contigo, garoto Ele vai do primeiro gel, tem formação Vai mandar não vai Muita bala A upezinha agora, ela veio por meta de vez Vila É, MP5 Todo mundo de umbe Olha aí Todo mundo Olha isso E quando ela encaixa, sai ela Eu acho que não é meta não Os caras retardados, loucos, né Todo mundo de umbe É louco, eu tô louco Deve ser regra do campeonato É louco, é louco É regra do campeonato É louco, é louco É mais da 4x4 ainda, viu Caique Sim, é o que eu tô falando, velho É match point pro Tichunove E o Timbaki não pode vacilar agora Na altura do campeonato Vambora Garoto Baki, marca na mira Vai parando ali Dando aquele 360 Mega tranquilo Tichunine, tá ali com a sua up E a sua tomba sobre as costas Opa Baki Já foi roubado Nossa senhora E olha o Ronald Ele tá sozinho É o 3x2 agora O Tichunine já foi roubado Agora eu quero ouvir Vambora garoto Vambora esse luto É tudo contigo Vai ter que fazer um milagre Mas ali no caminho tem ele Escranescence Olha ele Foi exportado Já vai mandando muita bala Vai finalizar o domino O jogador Puta Ó, vou falar pra vocês Para meu querido É 6x6 É match point pros dois lados Eu quero ver quem leva a primeira Será que é Tichunove? Será que vai ser o Tim Baki? Vambora Porque ali é um quarteto De CPT Pra cima Do garoto mito Isso é luto Tichunine já tem promoção Pra ali também Agora o cara vê o que vai acontecer Tichunine Abenciou, hein garoto Porque o Baki Já tá pegando aquela carro Vai pra cima Com tudo E olha ele E olha ele Jump shotzinho Imagina se encaixa aquela bala ali Pulou, cerquinha, tomou É isso mesmo É isso Entendeu? Ai, papai Que evento maravilhoso Respeita É Rondon the 4 Como é que é De Rondon the 4 Rondon the 4 Vambora Vambora É o 4v4 ainda Chama, chama Tchunine já tomou um salve Tchunine já foi explotado Tá muito machucado Tem que tomar cuidado 6x6 6x6 Ave Maria Espero que todas as partidas Sejam assim, idiota É emoção Não quero não Não quero também não Quero pra casa Eita E olha o Cincy Já tomou aquele salve do gás Tá um pouco machucado Vai dando aquele jumpzinho Vai pegar informação E olha ele Vambora, hein, seloto Já que fala que tu é fimose Coloca pra roubar, garoto Nossa senhora Olha o garoto Cincy Tchunine mandou muita bala Tem informação O Capinha vai cantando É oito de dano Também conta Mara que na moco Ixi Olha agora O Tchunine já tá no chão É o 4v1 Olha o Timbaki Podendo fazer a primeira vitória Será? Vambora, Maki Vambora Nossa, Midou Mas hoje não Já foi pra casa? Olha ali na tela aí, ó O Tchunine matou 13 Tchunine matou 13 Olha isso, viado Rapaz, o Yuri tem que ficar de banco mesmo O Yuri Tchunine matou 13 Tchunine matou 14 Obrigado.